A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA Cantares 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 Escova 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 Imenso 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 Amiga 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 Depois de Depois de Depois de Depois de MÚSCULO 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 Forte 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 FUMAÇA 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 Imenso. Amiga. Amiga. Nublado. Nublado. Depois dê. Depois dê. Voto. Voto. Músculo. Músculo. Forte. Forte. Tigela. 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 Pausa. 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 Vivo. 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 Transportar. 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 A régua. A régua. A régua. A régua. A régua. Ervilha. 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 Corre. 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 Corre, caminhar, 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 tia, tia. Tia, torre, 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 tigela, tigela. Pausa, pausa. Vivo, vivo. Transportar, transportar. Arrégua, arrégua. Ervilha, ervilha. Corre, corre. Corre, caminhar, caminhar, caminhar. Tia, tia. Torre, torre. Cotovelo, cotovelo. Cotovelo, cotovelo. Mesa, mesa. Mesa, mesa. Ernav, ernav. Ernav, ernav. Azul, 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 azul. Vestem, vestem, vestem. Vestem. Responda. 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 CHORO AVÔ Avô Corpo 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 Cão 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 Cotovelo Cotovelo Mesa Mesa Aeronave Aeronave Azul Azul Vestem Vestem Responda Responda Choro 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 Avô Avô Corpo Corpo Cão 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 Houve um. Houve um. Houve um. Dar. 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 Arroz. 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 Escolher. 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 Frango. 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 Inferior. 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 Ferver. 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 Gato. 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 Clima. 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 Mensagem. Mensagem. Houve um. Houve um. Dar. Dar. Arroz. Arroz. Escolher. Escolher. Frango. Frango. Inferior. Inferior. Ferver. Ferver. Gato. Gato. Clima. 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 Trabalho. 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 Exame. 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 Exame Segredo 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 Gostar 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 Pegue 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 Esperança 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 Placa 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 Comida 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 Casal 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 Meçã 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 Trevalho Trevalho Exame 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 Segredo Segredo Gostar 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 Pegue 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 Esperança 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 Algo Fedora Af Guardas Clmern Um Comida Comida Casal Casal Maçã Maçã Caro 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 Alto 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 Tião 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 Pensar 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 Wumwairo 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 Finum 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 Volta 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 Ponte 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Nariz 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 Caro Caro Alto Alto Leão Leão Pensar Pensar Vumveiro Vumveiro Finum Finum Volta Volta Ponte Ponte Sala de aula Sala de aula Nariz Nariz Braço 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 Herói 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 Me 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 R R R Ran R天 Juntos 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 Ausiêndes Anel 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 Pais 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 Pescoço 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 Braço Braço Herói Herói Enfermeira Enfermeira Mãe 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 Rã Juntos 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 Ausente Ausente Anel Anel Pais Pais Pescoço 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 Antes Pequeno 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 Fritar 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 Amor 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 Desculpa 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 Rosha 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 MÃO 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 DORMIR 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 BRAVO 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 ATRÁS 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 ANTES ANTES PEQUENO PEQUENO FRITAR FRITAR AMOR AMOR DESCULPA 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 ROCHE 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 MÃO MÃO DORMIR DORMIR BRAVO 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 ATRÁS ATRÁS LER 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 FÁBRICA 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 MÉDICUM 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 PÃO 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 FEIO 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 SENHORITA 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 ACERTAR 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 COZINHER 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 Cozinhar Joelho 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 Ler Ler Conhecer Conhecer Fábrica Fábrica Médico Médico Pão Pão Feio Feio Senhorita Senhorita Acertar Acertar Cozinhar 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 Joelho Joelho Fora 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 Dizer Ótimo 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 Feliz 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 Amarelo 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 Pogás 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 Conversa 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 Aluna 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 Policial 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 Pópto 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 Fora Fora Dizer Dizer Ótimo Ótimo Feliz Feliz Amarelo Amarelo Pogás 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 Policial Pobre Pobre Usar 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 Perna 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 Interruptor 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 Darf 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 Fêmea 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 Encontrar 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 Filha 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 Rato 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 Sonho 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 Geleia 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 Usar Usar Perna Interruptor 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 Garfo Garfo Fêmea 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 Encontrar 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 Filha Filha Rato 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 Sonho 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 Geleia 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 Verifica 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 Seco 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 Seco, seco, prisão, 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 ficar de pé, ficar de pé. Ficar de pé, ficar de pé. Alegria, 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 alegria. Agora, agora. Agora, agora. Dados. 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 Obrigado. 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 Dados. 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 Prisão. 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 Outono Sobrinha 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 Cedo 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 Açúcar 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 Peito 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 Cadeira 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 Morreres 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 Long 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 Vai 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 Viagem 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 Sobrinha Sobrinha Cedo Cedo Açúcar Açúcar Peito Peito Colocar Colocar Cadeira Cadeira Morrer Morrer Longo Longo Vai 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 Viagem Viagem Cultar 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 Leva 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 Borboleta 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 Visita 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 Velozes 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 Humano 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 Experimentar 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 Querida 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 Voa 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 Preto 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 Clutar Clutar Leva 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 Borboleta 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 Visita 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 Velozes Velozes Un Em Ilvo… Humano Humano Cominc promise Em Co dal Trat Boa Boa Preto Preto Patrão 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 Fortuna 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 Leite 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 Moeve 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 Cinzento 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 Pato Pato Floresta A floresta 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 Wumbiar Weishe 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 Moeda Cinzento Cinzento Pato Pato A floresta A floresta Bumbiar Bumbiar Baixa Baixa Vésibol Vésibol Por 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 Olho 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 Descansar 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 Puxares 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 Café da manhã Que Cest Caderno Caderno Orgulho 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 Academia 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 Muder 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 Guarda 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 Por Por Olho Olho Descansar Descansar Puxar 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 Café da manhã Café da manhã Caderno Caderno Orgulho 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 Academia Academia Mover 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 Guarda 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 Empurrar 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 Dança 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 Pai 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 Bonita 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 Chapéu 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 Legal 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 Imagem 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 Legal Ligás 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 Empurrados Empurrados Rápido Rápido Dança Dança Preocupação Pai Pai Bonita Bonita Chapeu Chapeu Legal Legal Imagem Imagem Ligás Ligás Cavalo 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 Contar 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 Difícil 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 Mat 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 Casar 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 Asidar 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 Pole?" polegar 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 doente 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 jardim 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 fácil 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 cavalo cavalo contar difícil difícil mate mate casar casar azidar azidar polegar polegar doente 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 jardim 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 fácil fácil comer 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 lápis 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 Caçar Pergar 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 Contagem 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 Terminar 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 Avô 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Almoço 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 Esperar 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 Comer Comer Lápis Lápis Caçar Caçar Pergar 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 Contagem Contagem Terminar Terminar Avô 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 Por aí Por aí Por aí Almoço Almoço Esperar Esperar Concede 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 Barato 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 Sanduíche 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 Nadar Nadar Ampla 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 Jukita 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 Boca 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Calça 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 Vrir 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 Com sede Com sede Com sede Barato 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 Sanduíche Sanduíche Nadar Nadar Ampla 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 Joquita Joquita Boca 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Calça 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 Vrir 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 Verde 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 Triste 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 Desenhar 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 Facka 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 Dos 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 Doce Tertaruga 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 Fraco Fraco Bravo 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 Ter Tears 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 Bates 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 Par Verde Verde Triste Triste Desenhar Desenhar Faca Faca Doce Doce Tartaruga Tartaruga Fraco Fraco Bravo 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 Ter Ter Par Pares Pares Mandar 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 Dedo 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 Pipa 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 URALHA 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 CERTO 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 OSSO 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 LENTO 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 PERGUNTE 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 CAMISA CAMISA MANDAR 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 DEDO DEDO PIPA PIPA URALHA 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 CERTO CERTO OSSO 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 LENTO LENTO PERGUNTE PERGUNTE TENIS 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 CAMISA 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 DEMO ENAIT PAÍS 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 Pintura Porco 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 Sorriso 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 Molhado 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 Faço 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 Futebol 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 Compreendo 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 Professor 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 Carne 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 País 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 Pintura Pintura Porco Porco Sorriso Sorriso Molhado Molhado Faço Faço Futebol Futebol Compreendo Compreendo Professor Professor Carne Carne Viver 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 Vale 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 Cozinha 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 Viver 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 Livro Livro Tio 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 Tesouras 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 Refeição 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 Castanho 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 ằng Aguarde 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 Dente 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 Viver Val Val Cozinha Cozinha Livro Livro Tio Tesouras Tesouras Refeição Refeição Castanho Castanho Aguarde Aguarde Dente Dente Falar 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 Frio 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 Filho 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 Selvagem 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Ponto 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 Essar 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 Açar Coelho 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 Costeleta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Falar Falar Frio Frio Filho Filho Selvagem 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 Conforme Conforme Ponto 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 Açar Açar Coelho Coelho Costeleta 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 Urso Flor 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 Fresco 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 Doces 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 Convite 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 Ilfante 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 Verbeiro 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 Segue 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 Pele 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 Guache 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 Urso Urso Flor 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 Fresco 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 Doces 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 Convite 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 Elefante 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 Berbeiro 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 Abrek Abrek gás gás bode 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 veja 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 somente 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 medo 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 louco 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 dinheiro ver 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado apreciar 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 Vaca 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 Bode Bode Veja Veja Somente Somente Medo Medo Louco Louco Dinheiro Ver 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Apreciar Apreciar Vaca 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 Amarbo 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 Batata 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 Lavar 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 Velho 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 Jovem 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 Vejo 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 Lição Cortar 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 Preencher 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 Contra 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 Amarbo Amarbo Batata Batata Lavar Lavar Velho Velho Jovem Jovem Vejo Vejo Lição Lição Cortar Cortar Preencher 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 Contra Contra Palco 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 Exposição 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 Compas Gompas Chão 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 Costa Odium 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 Sentar 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 Saltar 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 Latido 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 Ventoso 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 Palco Palco Exposição 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 Costa Ódio Ódio Sentar Sentar Saltar Saltar Latido Latido Ventoso Ventoso Virar 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 Gravata 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 Mosca 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 De volta De volta De volta De volta Romance 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 Ombro 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 Estômago 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 Aprender Baixo 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 Formiga 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 Virar Virar Gravata Gravata Mosca Mosca De volta De volta Romance Romance Ombro Ombro Estômago 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 Aprender Aprender Baixo Baixo Formiga 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 Presente 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 Oficial 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 Punt 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 Sangue Sangue Vegetal 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 Estude 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 Escrever 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 Dentista 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 Bolsa 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 Presente 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 Oficial Oficial Ponto 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 Mau Mau Sangue 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 Vegetal 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 Estude 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 Escrever 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 Dentista Dentista Bolsa 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 Orar 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 Apagador 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 Sujo Memória 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 Bebida 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 Ensinar 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de porco Golpe 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 Venha 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 Orar Orar Apagador Apagador Com licença Com licença Sujo Sujo Memória Memória Bebida Bebida Ensinar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Golpe Golpe Venha 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 Cheio 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 Buraco 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 Comprar 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 Toque Passar 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 Novamente 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 Pimenta 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 Grande 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 Mentira 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 Cheio Buraco 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 Comprar Comprar Dirigir 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 Toque Toque Passar 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 Pimenta Grande Grande Mentira Mentira Trancar 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 Bicicleta 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 Quer 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 Chantar 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 Chegar 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 Osso 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 Mudança Mudança Para Trás Para Trás Para Trás Para Trás Relógio 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 Família 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 Trancar Trancar Bicicleta Bicicleta Bicleta E Bebede Quer Chantar Chantar Chegar Chegar Osso Osso Mudança Mudança Para trás Para trás Relógio Relógio Família Família Através 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 Elogio 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 Saia 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 Ambos 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 Precisar Crescer 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 Reposa 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 Sozinho 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 Quente 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 Serpente 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 Através Através Elogio Elogio Saia Saia Ambos Ambos Precisar Precisar Crescer Crescer Repousa Repousa Sozinho Sozinho Quente Quente Serpente Serpente Muito 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 Cor 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 Manter 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 Cronograma Cronograma Grosso 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 Águia 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 Claro 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 Negrau 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 Gritar 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 Vender 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 Muito Muito Cor 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 Manter Manter Cronograma 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 Grosso Grosso Águia Águia Claro Claro Negrau Negrau Gritar 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 Vender Vender Porta 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 Em 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 Sobrinho 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 Vitória 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 Esporte 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 Cura 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 Chic 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 Água 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 Socorro 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 chuteiras chuteiras porta porta em em sobrinho sobrinho vitória vitória export export cura cura fique fique água água socorro chuteiras 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 chuteiras